Música Fala galera do Youtube, é quem fala é Jotasparamito5 Seja de volta a mais um vídeo de Hero Up Dessa vez galera, estou aqui Hoje galera, conquistei o level 1000 na minha conta É uma conquista e tanto E em dia de level 1000, dia de vídeo E esses daqui vocês votaram Então hoje estou aqui com o Wolverine Vingador Desculpa por não ter trazido sábado e domingo aí pra vocês Porque a minha net ficou em manutenção e caiu nesses dois dias Foi um saco, foi uma choradeira danada Mas tudo bem, essa daqui é a sua primeira emoção X-MASH Que também sou especial, mas acho muito tosco Ele falar X-MASH quando ele esmaga com o símbolo dos Vingadores Não faz nenhum sentido Porque senão seria o símbolo dos X-Men Não podiam falar AVENGEAN SMASH Mas tudo bem A segunda emoção Não cliquei com o shift Eu já vi essa emoção em algum Wolverine Bem chata E a terceira, que deve ser minha favorita Acho que se deve Ele gosta da Jean, mas o Ciclope Também gosta E dá uma treta maligna Mas tudo bem, essa daqui Esse é o visual Não muito diferente do Wolverine Mas a única diferença que ele tem mesmo do Wolverine normal São as luvas, as botas e o olho Se você for reparar no Wolverine normal Isso daqui não é totalmente branco Tá vendo? Então essa daqui é a sua dança Dança esquisita Escrota Sua pose Eu sou o melhor no que faço Tudo bem, ele não tem pulo duplo Desculpa aí pelo lag Mas é que A internet já caiu uma vez Então não duvido de nada Então tá, ele não tem pulo duplo Já demonstrei Legal Agora então Iremos logo encarar os fatos Tudo bem Eu comprei ele Antes da gente ver não chegar Muitos sabem Foi por causa de uma votação Que esse é o vídeo de hoje Então O Wolverine Samurai Antes ele custava 600 na loja Pra todo mundo Agora Ele custa 4.500 Fractals Para a gente shield Ou 450 Gold Para a gente shield Ou 500 Ou 5.000 Fractals Para a gente shield Ou 500 Gold Para a gente shield Eu comprei ele Por 4.500 Fractals Em minha opinião Eu não é nem Eu nem gosto Dando assim Dos Wolverine Mas eu comprei Não sei por que Não faço ideia Vai ver que só porque Era pra gente Eu deveria ter comprado Mistério Mas é um herói legal Bacaninha Bem normal Sabe Então na minha opinião É um herói bom Não é um herói ótimo Nem excelente É um herói de 3 estrelas Então vocês sabem Que herói de 3 estrelas Não vai valer o mesmo O mesmo preço Então na minha opinião Só deveria estar 2700 2700 Fractals Ok Então é isso Eu acho que não pagaria isso Nele Mas fazer o que Tudo bem Já vimos tudinho De legal nele Tudinho mesmo Até o level 1000 ali Descrito Então agora Vamos para uma missão Ataques de poder Garras giratórias Fator X E chute canadense Tudo bem Chute canadense Ele deve ser canadense Quem sabe Não sei Agora Enfim Vai fazer sentido Nós iremos Nós irmos Nesta missão aqui Calma Cadê Bug Só que não Faz agora o maior sentido Magneto Vilão dos X-Men Wolverine Os heróis dos X-Men Herói contra vilão Ah Vocês entenderam Vamos lá Vou logo avisar Que para quem tem Wolverine clássico Não compre esse Tá Mas se você só quiser Completar Sua coleção de Wolverines Ou sua coleção De todos os heróis do jogo Ou de todos os Vingadores Ou X-Men Que entraram para os Vingadores Que eu acho que só tem dois ali Ou o Av Não deve ter o Avok também É o Avok Olha aqui eu Só que como eu já te disse Aqui é azul E aqui é preto Então Tem uma diferença Esses aqui são seus ataques básicos É a mesma sequência Do Wolverine É Do Wolverine Clássico De vez em quando 26 mais 2 Vai 2 vezes Então 94 Se você conhece no total Porque de vez em quando Vai 2 vezes Eu também pesquisei na Wiki Então A Wiki não mente Primeiro Power Up Aqui vem o Avok Aqui vem o Avok Assim Eu acho muito fraquinho 15 de dano E etc Eu acho bem fraquinho Acho muito fraco Como vocês viram Por exemplo Mas o legal Mas o legal é que ele tem Esse Power Up Aqui Clique no inimigo E realize o fator X Que te dá aumento de vida E aumento de dano E 2 vezes você pode matar o inimigo Porque tira 41 de dano Só clicando mesmo que der certo It's go time Então 2 vezes você já pode matar o inimigo Com boost Diferentemente do primeiro Power Up Que só tira 15 Isso é uma diferença tamanha Isso é um Segundo Power Up De boost Muito bom até Só que não é por tanto tempo Isso que eu já não gostei tanto Então Vamos demonstrar agora Aqui o terceiro pra vocês Só tem que clicar no inimigo E muitas vezes em quando Eu acertei em outros inimigos Tá Em mais de um Então Ele tira 49 de dano 49 de dano Até que é um dano bom Bom É Eu Tá bom né É um Wolverine Não tem problema Algo que eu também esqueci de falar É que ele tem cura automática E o Power Up segundo dele Que dá vida E dano É Não dá pros aliados Ok Então Pena É um dos contras Ele A cura automática dele É de 10 em 10 de HP Ok Então Vocês já viram o Adamantium Kick Mas É o Adamantium Kick Então Esquece Ha Acho que No mínimo a combo dele é rápida Isso é bom Mas então agora Vamos então Encarar agora Seu Hero Up Vejam Morram Fedeiros X-Smash Não tente dar de longe Porque não é um dos Hero Up De bom alcance De esmagar De esmagar com o simbolo no chão Eu não pesquisei a história do Wolverine Vingador Mas eu acho que é só uma transferência do Wolverine que foi pros Vingadores Não sei E provavelmente é mais um membro honorário Me corrija se estiver errado Mas tudo bem Galera Eu nem pretendia Fechar o level 1000 Assim É Fazer Fazer não Conseguir o level 1000 Conquistar o level 1000 Com o Wolverine Vingador Eu pensava que eu ia conquistar Com o pano Homem-Aranha Superior Logo pro 20 Já que ele já tá no 19 Mas então galera Esse daqui é o momento Que todo mundo Já sabe Pra quem conhece o canal Há bom tempo E acompanha muitos vídeos Momento Hero Apex Malditos Ferros e panelas Eu sou o melhor no que faço Tchau e até a próxima Que vem um mais vídeos Fui galera Transformers 4 não Já tá Já tá nos cinemas Então é isso Transformers 4 2016 Vingadores Era de Ultron Vindo aí Guardiões da Galáxia Essa quinta É isso aí galera Inscrevam-se no canal Deem like favorito Se você gostou Se você não gostou Faz o que quiser da vida Porque não tem problema É isso galera Fui